E a primeira atração de hoje, vejamos a prazo de vocês, Guilherme, o sol do sol do dia! Olá, boa noite, gente! Guilherme, meu Deus, graças a Deus pra vocês! Hoje, minha companheira, minha filha, Michele! Luz da mãe e da beleza do seu amigo, Paulo Gedeon! Observo a natureza, sou mago e de rapina, Sobrevoo pelos campos, vejo tudo aqui em cima, Vejo animais e rios, terras e poucas cultivas, Mãe, terra pede socorro, Pra não transformar em cinza! Se entender sem nossa língua, num simples assobiar, Vem viver no galho seco, das queimadas do lugar, Todos passaram os cantores, um coral iam fazer, Um protesto e um só campo, para todo mundo ver, E a própria mãe natureza, um dia vai se vingar, Pagaremos com certeza, contra nós vai se voltar, Não teremos mais florestas, as nascentes irão secar, Planeta água teremos, só água salgada do mar, Se entender sem nossa língua, num simples assobiar, Bem divino, Bem divino o galho seco, das queimadas do lugar, Todos passaram os cantores, um coral iam fazer, Um protesto e um só campo, para todo mundo ver, Um protesto e um só campo, para todo mundo ver, Um protesto e um só campo, para todos metros человеч forum decks, Do bem vinhoformado! Gracias, por favor! Boa noite, gente! Prazer muito grande estar utilizando este palco, Mais uma vez e, principalmente, No aniversário da Rádio Ipitalica 75 amigos! Eu sei que tanto no esporte Na área do esporte Como professor E também como músico Como você gravou esse disco Quando eu estudei na Piratilina Ele estava lançando esse CD aqui Exatamente